Assistiram o vídeo onde eu apresentava as linhas Artesp Suburbanas mais longas do estado de São Paulo? Pois então, se vocês gostaram daquele vídeo, agora verão as linhas rodoviárias aqui do estado de São Paulo mais longas. Já deixa o seu like e vamos lá! E aí passageiros! Olá, sou eu, Márcio, do canal Vai de Ônibus, que desde 2018 está em operação trazendo temas inéditos no YouTube relacionados ao transporte por ônibus aqui no estado de São Paulo e também já tive a oportunidade de ir para outras cidades aqui do Brasil. E é claro, se vocês gostam aqui do trabalho do Márcio e querem ver o sistema de transporte e os ônibus de outras cidades do Brasil, estou pedindo aos fãs do canal que façam patrocínio via Pix, via PicPay, para que eu possa também ir a outras grandes cidades do interior de São Paulo, pois lá também merece atenção. E eu vejo que há poucos canais que focam suas atenções para as cidades do interior, sendo que as cidades do interior de São Paulo são as mais ricas do Brasil também. Uma prova disso é Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, ai como eu queria ir para Presidente Prudente, Ribeirão Preto, mostrar o sistema de transporte dessas cidades, e é claro, apresentar a cidade para vocês, os ônibus que operam lá e para isso que eu conto com a colaboração aqui dos patrocinadores, via Pix, via PicPay. Então já deixa o seu like e vamos para a planilha. Começando na décima posição tem a linha 8044 de São Paulo a Andradina. Esta linha é operada pela empresa Expresso de Prata Limitada. A linha possui 652 quilômetros de extensão. Nona posição fica com a linha 7185, ligando Presidente Prudente à Cidade de Franca. Esta linha é operada pela empresa Transportes Andorinha S.A. A linha possui 663 quilômetros. Presidente Prudente à Franca, vou ter que olhar no mapa, quando eu colocar na edição vocês vão ver. Oitava posição, linha 5806 de Ilha Solteira para São Paulo, da Expresso Itamaraty. São 663,6 quilômetros. Ilha Solteira não é ali no litoral de São Paulo? Não! Não, é Ilha Comprida. Ilha Solteira acho que é ali perto, quase indo para o Mato Grosso, alguma coisa assim. Eu vou colocar no mapa aqui, mas faz o que eu ficar divagando e falando MIRDA. Sétima posição para a linha 5081, ligando a cidade de Tupi Paulista a São Paulo. Operada pela empresa de ônibus Expresso de Prata Limitada. São 663,9 quilômetros. Sexta posição fica com a linha 6995, ligando a cidade de Presidente Epitácio a São Paulo. Esta linha é operada pela empresa Transportes Andorinha. São 688 quilômetros. Na quinta posição temos a linha Panorama São Bernardo do Campo. Quinta posição, linha 8979, que faz Panorama São Bernardo do Campo. É operada pela empresa Expresso de Prata Limitada. Esta linha possui 696 quilômetros. Aqui também tem uma linha parcial que só vai até São Paulo. Mas, caramba, 696 quilômetros é muito superior à distância de São Paulo ao Rio de Janeiro, São Paulo a Minas e São Paulo a Curitiba. Eu acho que São Paulo a Minas chega perto disso. Mas, caramba, é tão longe assim, panorama. Para vocês terem uma ideia da distância, colocarei o mapa. Quarto lugar, linha 7185, Presidente Prudente até São Joaquim da Barra via Franca. Na nona posição, esta linha tem 663 quilômetros. Aqui, esta extensão faz com que ela tenha 727 quilômetros. Agora, uma coisa que eu estou reparando aqui. Presidente Prudente e Franca são cidades do interior. Este ônibus deve dar muita volta para fazer 720 quilômetros. Realmente é longe, hein? Olhem só aí. Terceiro lugar, 8979. Panorama São Bernardo do Campo, operado pela Expresso de Prata. Esta linha, com a extensão, fica com 729 quilômetros, vírgula 400 metros. Na segunda posição, temos a linha. Linha 4889, ligando São Paulo, Jales, Santa Fé do Sul, da Expresso Itamaraty SA. 752,3 quilômetros. Alguém aí que assiste aqui o Vai de Ônibus, já andou em alguma dessas linhas? E eu estou muito encolcado. Como é que pode ter uma linha de Presidente Prudente até Franca, que tem 727 quilômetros? Cara, isso é muito absurdo. É muito longe. O ônibus tem que fazer muita volta para rodar 727 quilômetros, de Presidente Prudente até Franca. Deixe aqui nos comentários, motoristas, ou vocês que viajam por essas estradas, qual será o caminho que esses ônibus fazem para dar todos esses quilômetros de linha? Por exemplo, a linha número 1, no top das 10 mais longas aqui do Estado de São Paulo. Olhem só. No top 1, a linha mais longa do Estado de São Paulo é a 8618. Rosana Santo André, operada pela Transportes Andorinha. Esta linha possui 810 quilômetros. 810 quilômetros de extensão numa linha dentro de São Paulo. Essa linha aqui deve fazer muitas paradas ao longo do caminho. E como que a Artesp não tem os dados de quanto tempo demora para fazer dessas linhas aqui, essas viagens? Não tem esses dados. Que decepção a Artesp. Devia ter esse dado importante também. Mas aí está, o top 10 das linhas rodoviárias mais longas aqui do Estado de São Paulo. Quero conferir esses dados e muito mais? Acesse o site da Artesp. Muito obrigado se viajaram com o Márcio até aqui. Sigam-me no Instagram que é o arroba vai de ônibus. E se você gosta muito aqui do trabalho do Márcio, já deixa o seu like, comentários a respeito das linhas aqui. Qual caminho elas fazem. E se vocês puderem fazer um patrocínio via Pix, via PicPay. Para que o canal Vai de Ônibus possa fazer matérias nas cidades do interior paulista. Então se puderem fazer um patrocínio via Pix, via PicPay. Muito obrigado. E claro, vou agradecer muito no vídeo. Colocar o seu nome aqui na tela. Para que todo mundo saiba quem ajudou a patrocinar aqui. É isso aí, passageiros. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho